Música Essa música da Raiz aqui é qual? É ela cantando Ah, essa aqui é a Ela cantando Pra passar a imagem Mandando Qualidade Máximo de conceito do animal No site da igreja Como aparece? Queria só agradecer O telefone vai ter aí Ligou sozinho Ligou sozinho Ligou sozinho Ligou sozinho Ligou Não foi os meninos que eu perfejei assim Não foi eles Ligou sozinho Eu cheguei, ele tava tudo fechado Aí o pastor começou a pregui Eu disse o pastor mesmo Não Não Tava Mas aí Já ta ouvindo? Tava Mas aí Não Tá com esse tamanho? Tava Abre o gel A gente A gente não escolheu o tamanho dele A gente não escolheu o tamanho dele A gente não escolheu o tamanho dele A gente não escolheu aqui 300 É porque abriu e a gente vê essa tela aí Você diminui isso Deixa ali perto do amarelo O amarelo não O peixe O peixe O peixe O peixe é o que? Olha esse tamanho Tá bom O peixe O peixe O peixe Conseguiu esse logo pra mim? Ou você esqueceu? Tem no meio Tem no meio Quando você chegou e tinha acabado de entender Tem no meio Tem no meio Tem no meio Tem no meio Esqueceu Tem no meio 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 Olha, na pasta. Qualquer música mesmo que você queria? Não, não é. Ah, é uma pasta que eu deixo aqui. Fazendo de outra música. Não, não tem desenho, não. Não tem desenho, não. Não tem desenho, não tem desenho. Não. Aqui, eu também estou com a internet. Eu posso ir para a internet porque aqui. Tá na internet? É, eu acho que é vídeo. A gente está na internet e está aqui. Ah, não, é de show. Não tem desenho. Não tem desenho. Ah, não tem desenho. Não tem desenho, não tem desenho. Não tem desenho, não tem desenho. Não tem desenho, não tem desenho. Não tem desenho. Aí, onde eu coloquei... Vou virar, o tempo que eu sei, no OAS fazer a licitação, vai. Aí, está tudo aí. Posso passar o programa que eu quero. O que é? Está certo. Está certo. Está certo. Então, senta aqui do lado. Aqui do lado, né? Certo? Certo. . . . . . . . . . E para você absorver esse negócio de novo, um pouco de coisa... Não fui eu que fiz isso não, eu acho que alguém viu ele misunderstanding. Não, disse que tá ruim sempre foi ruim Ou está ali embaixo que está ruim, ou o carro está ruim. Música O site da Divai saiu do ar? Tá entrando Tenta entrar É, tenta entrar ele É a rosa transmissão que chegou do ar Não, ontem não Não, impossível Ontem tirou a transmissão deles Posso ver? Posso ver? Pode? Fica à vontade É nesse aqui Pode fechar essa internet aí Não, tá aqui Tá abrindo aí? Então o meu lá que não tá abrindo Não, tá, eles mudaram Agora é .com.br Eles mudaram Clica lá no Na caixão Tipo principal Quem somos Antes do Na esquina De soma Eles mudaram Não cortar o tronco Não É É Muito bom É É Tá bom Tem Agora é É De novo Tá bom Agora voltou mesmo, André. Na Rádio de Vá está tendo um cara, Jeremias. E aí, André, mas hoje, 46 pessoas podem adicionar no Facebook da igreja. 46. Vamos lá, 46 pessoas podem adicionar no Facebook. Uma hora, acho que é o fone. Nossa, é o microfone? Cadete, como está funcionando? Não sei se como está funcionando. O Wi-Fi é nosso. É. Vamos lá. Tenta cancelar e põe de novo a senha. Esse aqui está pro Wi-Fi? Não. Aí, olha. Ele entra sozinho, ele invoca. Cancela e você clica nele, clica nele. Esqueci essa senha. Pensa isso. Pensei. Pensa. 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 Nós estamos lá, o pastor está no lugar dele, ele passa no parque-ponte na rebelde dele lá na frente. O pastor está no parque-ponte. 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 Eu quero sempre que venha soltar o seu coração Jogar a sua alma Jogar a sua família Já senta a minha vida Eu quero sempre que venha soltar o seu coração Toma-me o nome a tua palavra Deixe-me, eu bebe-me Se aches sorte, vem pra mim Por usa-me, Senhor Por usa-me Por usa-me, por causa, vem pra noite como Ponte sobre as águas como abrigo no deserto Fecha-me, acelera o meu bloco Venha os seus alunos Ele é me, já é o teu bloco Olha-me em qualquer lugar Eis a minha, minha, minha Por usa-me, Senhor Por usa-me Por usa-me Por usa-me, Senhor E me conheces Por usa-me, Senhor Por usa-me Por usa-me Por usa-me Por usa-me Por usa-me Eu quero ser santa Venha me chorar de qualquer hora Em qualquer lugar E se cria minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me Quebranta-me Resolva-me Me enche Usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Quebranta-me Quebranta-me E usa-me Senhor O mundo fobre Brilha a noite como Ponte sobre as águas Como abrigo do deserto Como fecha-me a céu Como abrigo do deserto Eu quero ser santa A maneira que te agrade Qualquer hora Em qualquer lugar E se cria minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Eu vou convidar a Adriana, diretora da nossa escola, para dar sequência à nossa organização. Boa noite Boa noite Fica claro que eu não sou Adriana, né? Mas tudo bem Vocês podem se sentar Deixa eu esclarecer isso no começo, para que não salve dúvidas, né? A gente poderia dizer que Nós estamos como igreja felizes que você esteja aqui hoje E isso seria verdade Nós também poderíamos dizer que Os anjos Que aqui estão Também estão felizes Porque você tomou a decisão E aqui está E isso também seria verdade Mas acima de tudo Eu queria dizer para você Que Deus está feliz com vocês aqui hoje E isso é a maior das verdades Na Bíblia Você consegue ler No Salmo 22 Versículo 27 Que lembrar-se-ão do Senhor Que a eles converterão os confins da terra Perante eles se prostrarão Todas as famílias das nações Como famílias hoje Estamos mais uma vez Por decisão Na presença de Deus Nós agora no momento também De confraternização Vamos entregar presentes Às famílias Não só com isso Com as famílias Não só com as bênçãos Espirituais Há para alguns Feliz hábitos Não existem Materiais também E ontem Ficou-nos com uma sensação Um pouco chato Porque muita gente Ficou curiosa Tendo esse presente Eu, por exemplo, dormi hoje Eu fiquei pensando no cachorro Aquela cachorra Cachotona Meu Deus Aqui vai ser muito bom Então hoje você me escapa Hoje você vai abrir, tá? Foi um pedido Que a hora que eu cheguei Na igreja Não fizeram Peçam que abriram Hoje os presentes, né? Todo mundo quer saber Muito bem Hoje nós vamos então Começar o nosso sorteio Vamos lá Henrique Eu cheguei no primeiro 39 39 Alguém tem o primeiro 39? Mantenham-se espertos, hein? Ontem teve gente aqui Eu não vou contar quem Que quase perdeu o brinde 39 39 Maria? Ah, a Maria A Maria sabe o que é? A Maria sabe o que é? Você pegou o número? Eu não consegui Meu Deus Não quis pegar, não Eu podia até pegar e deixar com você Vamos conferir, né? Eu tô muito curioso Porque eu vim aqui pegar Muito bem Conferindo esse dado Quarto Certinho Ele tá sendo aqui conosco Ele acabou de sair daqui 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 E poder ganhar Ele acabou de chamar o outro Ele acabou de chamar o outro Como é que a gente fala? Muito bem, olha só Mais um Vinte e oito Pastor, é um solteiro, hein, pastor? O que ele vai fazer com esse incidente, hein? Só vai ter miérito Não adianta, não chapalei dez vezes O que? Chapalhar o que? Mas o que ele quer chapalhar? Aqui Vamos sortear mais um Olha só Vinte e um Vinte e um Compira os seus papéis O vinte e um não está Ou não caiu, né? Pra ninguém Próximo Vinte e um Vinte e um Dezoito Apareceu, hein? Vinte e oito 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 Veja e isso americano Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito Veja só Vinte e oito Obrigada. Mas não precisa guardar esse papelzinho, que amanhã ele mudará de cor. Não é que hoje eu queria aguentar um despertinho, guardou o dele de ontem e de hoje. Vai me dar, né? Muito bem, gente. Ficamos muito felizes. Hoje nós temos a participação do nosso vizinho, do jardim, tanto da manhã quanto da tarde. Nós temos os pais, as mães e o presente. Nós agradecemos de coração vocês terem saído de casa hoje, um dia churroso, para estar aqui na casa de Deus. Sejam bem-vindos. Após a história do pastor, as crianças novamente irão para o salão aqui embaixo, fazer uma atividade enquanto o pastor está. Para os pais e os amigos. Após a história do pastor, as crianças novamente irão para o salão aqui embaixo. Mais uma pergunta, o que é assim? Para vocês? Após a história do pastor. Após a história do pastor. Aqui é esse aqui. A isla da irmã? Não, é assim. A gente tem o bíquel自己. Não, não é assim. Não, não é assim. A gente tem o bíquel. Não, não é assim. Obrigado. 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 Eu vou deixar brilhar, a gente me dá luz Eu vou deixar brilhar, vou deixar, vou deixar Eu vou deixar brilhar, brilhar, eu vou deixar minha luz brilhar Vamos lá, vamos lá Obrigado. Deus amou todos os pequenos corações de todas as famílias aqui. Amém. Deus amou todos os pequenos corações de todas as famílias aqui. Deus amou todos os pequenos corações de todas as famílias. Deus amou todos os pequenos corações de todas as famílias. Deus amou todos os pequenos corações de todas as famílias. Deus amou todos os pequenos corações. Deus amou todos os pequenos corações de todas as famílias. Nas horas difíceis, posso confiar, mas há muitas crianças, sem esperança, que não conhece, que possa dançar, uma criança que liga o bom, pode ser alcançada, Deus traz de amor, do Senhor Jesus, se uma criança é linda, pode te dormir, beija a Deus, estande a Tua mão, me toca a esperança, pequeno coração. Amém. 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 Vamos ficar aí sentadinhos na escada. Eu vou contar um histórico para vocês. Se as crianças que estão na igreja quiserem vir à frente, podem ficar aí sentadinhos e eu vou começar com vocês. Tem o da frente também, para aqueles que querem sentar aqui no chão. Tudo bem? Vocês cantaram junto, tem parabéns, hein? Gostei de ver. Deixa eu vir à luz. Pode-se assentar aqui. Eu gosto muito de histórias. Eu não sei cantar, mas eu gosto de histórias. E eu vou contar uma história que eu estou contando cada dia um pedaço para vocês. É a história da minha vida. Quando eu era criança, minha mãe contava muitas histórias. Eu vou contar uma ou outra daqui uns dias. E então, quando eu estava com 18 anos de idade, que eu já era um rapazinho, eu comecei a Bíblia e eu comecei a estudar a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia, compreender a Bíblia, comecei a ensinar a Bíblia para minha mãe, para minhas irmãs, para o meu irmão, as minhas irmãs já eram mais velhas. E a gente foi estudando a Bíblia. E eu aprendi lá na Bíblia que o sábado é o dia de ir à igreja. E eu comecei a ir à igreja ao sábado. E eu estava no mês de férias. E então, quando voltou às aulas, eu tive um problema com o que eu tinha ao sábado. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ia para a igreja, ou eu ia para a escola. E então, eu tive esse dia. E no primeiro dia de aula, sábado, eu tomei a decisão de ir para a igreja. No outro sábado, eu tomei a decisão de ir para a igreja novamente. Não fui para a escola. No terceiro sábado, eu tinha que ir para a igreja ou para a escola. E eu resolvi ir para a igreja. No quarto sábado, eu tive que decidir novamente. Ou eu vou para a igreja, ou eu vou para a escola. E eu decidi ir para a igreja novamente. Só que eu já estava me complicando. Porque eu tinha aula sábados. E eu ia me perder faltas. E perder aula é ganhar faltas. E então, o que aconteceu? Eu tinha que confessar para a professora. E eu já estudava na universidade. E então, eu fui lá na universidade conversar com professores. E ele vinha de longe para dar aula. Ele vinha lá de volta redonda, até a juiz de fora, para dar aula para a gente. Ele trabalhava na siderúrgica. E ele era professor de uma matéria muito importante. Chamava-se meu clã de catéria. E então, eu cheguei para o professor. Eu chamava o Milton, me lembro o nome dele. E eu falei, professor, um momentinho para você entrar na sala. O que foi? Olha, professor, eu conheci a Bíblia. E eu aprendi de lá na Bíblia. O dia de ir à igreja é o dia de sábado. E eu tenho que ir à igreja hoje. E eu não posso assistir só a aula. Eu já faltei algumas aulas. Eu queria que o senhor me abonasse para a aula sábado. Aí o professor falou assim, olha, tudo bem, você pode ir à igreja. Só que tem um problema. Eu sou do meu sábado. E se você não assistir a minha aula, eu tenho que lhe dar falta. E se você tiver com falta para aprender a matéria, você vai repetir de ano. Eu acho que você tem que ir a decidir e avaliar o que você quer. E eu tinha mais outras matérias. A aula ia até às três horas da tarde, todo sábado. E aí eu resolvi ir para a igreja. E aí eu estava com um problema. E eu estava com uma dúvida. O que eu vou fazer? E então eu olhei a Jesus. Eu falei, Senhor Jesus, o senhor diz que lá na Bíblia que a gente tem que ir à igreja no sábado. E eu tenho aula no sábado. O que eu vou fazer? E aí? E o meu pai, ele não queria que eu fosse para a aula no sábado. A igreja no sábado. Ele queria que eu fosse para a aula. E ele começou a pegar comigo por causa disso. Então eu olhei a Jesus. E aí eu fui conversar com o diretor do curso para falar com ele. Olha, eu tenho que ir para a igreja no sábado e não para a aula. E ele falou, olha, eu não posso te ajudar. Mas você faz o seguinte. Você abre um processo com outros professores. E eu abri um processo alegando liberdade religiosa. E aí um dia eu estava dentro da sala de aula. E me chamaram lá fora. E quando eu cheguei lá fora, tinha um funcionário. E ele abriu uma pasta e falou assim, olha, você ganhou o processo com outros professores. Você está abonado da aula de sábado. Você pega a matéria com os outros coleguinhas da aula de sábado e faz a prova no dia dos exames com outro professor. Se você estiver de acordo, você assina aqui no final. E eu assinei. E eu fiquei agradecido a Deus. E eu nunca assisti ao sábado. Eu sempre ia para a igreja no sábado. E eu tomei a decisão de ser batizado na igreja. Meu pai não queria que eu fosse batizado na igreja. E eu fui batizado escondido dele. Imagine só. E eu comecei a frequentar a igreja. Quando eu fui me formar, e aí eu fui pegar o meu resultado final, estava lá, reprovado. Eu falei, mas como é que pode? Eu tirei nota boa. E eu fui lá na secretaria. E aí a secretária falou assim, olha, você reprovou. Porque você não assistiu ao sábado. Eu falei assim, mas não. Não, mas eu tenho um abono da aula sábado. E ela me mandou falar com o secretário do curso. E o secretário do curso viu lá que eu tinha uma justificativa. Que eu tinha um documento legal. Mas ele falou, olha, só quem pode dar a autorização para tirar as suas faltas é o professor. E chamou o professor. Ele era um homem muito sério, de cara fechada. E ele que tinha me reprovado. Os outros não tinham me reprovado. Mas aquilo ele propôs. Era um homem italiano chamado Bacones, de cara alto. Ele tinha uma placa que ia tendo a ser. E um homem muito alto. Ele tinha quase dois metros de altura. E eu cheguei perto dele. E ele falou para o secretário. Ele falou assim, olha, eu reprovei esse aluno porque ele não veio ao sábado. E ele está reprovado. Eu tive que vir aqui. E por que ele não veio? Por que os alunos outros vieram e ele não veio? Então, ele está reprovado. Aí o secretário falou, os professores, não faça isso. Ele é um bom menino. Ele tirou notas boas. E ele estava preparado pela visitação da escola. E então o secretário falou assim, não, não vou fazer isso. Ah, é uma exceção, professor. Aí o professor falou assim, então está bem. Você faz uma prova, uma segunda prova. E eu vou te dar a chance. E aí o secretário, você faz a prova que eu sempre faço, sem problema. E aí você abona as aulas. Só que a prova cairia dia de sábado também. Aí eu falei, professor, eu não posso vir fazer essa prova porque aqui está falando que é dia de sábado. E eu não posso vir do dia de sábado. Não, você vem, fala lá com o pastor da sua igreja, ele te libera. Mas o meu problema não é com o pastor, é com Deus. É Deus que está pedindo para falar para ir à igreja do sábado. E então, o professor falou assim, olha, eu vou te reprovar. E aí o secretário falou assim, não, professor, não faça isso não. Vou reprovar o rapaz. Eu falei, tá bom, professor, você só pode me reprovar. Aí eu venho o ano que vem e faço a matéria de novo. Mas eu não venho aqui dia de sábado. E saí de perto dele, fiquei com raiva. Aí ele me puxou assim e me trouxe perto de mim. E eu quase gritei também. E ele falou assim, me abraçou. E ele virou para o secretário e falou assim, rapaz, você está de parabéns. Porque você tem fé em Jesus. Jesus, continua nessa sua fé e não desista de obedecer a Jesus. Pode ir embora que eu já te aproveite. E assim eu fui aprovado. E eu terminei meu curso e me formei, mesmo não tendo para cantar as aulas no dia de sábado. Foi um milagre. E assim Deus me abençoou. Quando a gente quer seguir a Deus, Deus abençoa a gente. Mesmo que entre em choque com as notas dos homens. E importa antes obedecer a Deus do que os homens. Está escrito na Bíblia. Assim, quando a gente obedece a Deus, Deus vai ajudar. E sabe de uma coisa? Todos lá em casa começaram também a guardar o sábado como eu. E Deus abençoou. Hoje, todos são adventistas. Você vê como é que é importante servir a Deus? Mas a gente pensa que a coisa vai ficar tranquila. E aí eu arrumei mais um problema. Porque eu fui arrumar emprego. E eu só arrumava emprego que trabalhava dia de sábado. E eu tive que perder muitas oportunidades. Mas depois aconteceu um milagre. E amanhã eu vou contar a vocês o que aconteceu. Como que Deus arruma emprego para adventistas. E tem que ir na igreja no dia de sábado. Então, se vocês estiverem aqui amanhã, volto. Porque eu vou continuar essa história. E você vai ver como é que Deus arruma trabalho para a gente. Mesmo tendo que guardar o sábado. Tá bom? Então, vocês podem descer lá para baixo. Vai ter essas colinhas que vocês tem embaixo. E depois os pais vão descer para pegar vocês. Tá bem? Vai ficar fazendo tarefa, desenhando, pintando. E depois os pais passam lá para baixo. Tá legal, né? Depois os pais passam lá. E depois os pais passam lá. Eu sei de alguém que para mim é tão especial. Porque criou o seu amor e me deu também o dom de ser formada. Semerrança do Pai que nos deu o seu amor. A mulher cresceu do céu e veio a esse mundo escuro e mal. Pra dar a própria vida a milhões dos seus. Queriam perecer sem chance de viver. Escravos desse mundo escuro e mal. Escravos desse mundo escuro e mal. Bom Pai, dá-nos pra coragem pra seguir. Visão para entender que só em ti, Senhor. Teremos luz mostrando o caminho do céu. Eu sei de alguém que chama, que convida e que quer. Solta em sua vida em seu triste coração. E transformar a tristeza em alegre crição, em alegre melodia. Hoje em dia eu sei que vai lhe ajudar a ser que você sonhou em se tornar, pois com Jesus não há limite pra sonhar, sua graça pode dar poder pra resistir. Bom Pai, dá-nos coragem pra seguir, visando pra entender que só em Ti, Senhor, teremos, gostando do caminho ao céu. Que a minha palavra quer ser fim. 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 Em Josué capítulo 24, verso 15, nós usamos como quase que um chavão em minha casa. Diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há, para o pai ou a mamãe, alegria maior do que ver o seu filho fundamentado na vida de Deus. Eu digo aos meus filhos, eu não quero, eu não tenho nenhuma pretensão e ambição de que vocês tenham uma carreira assim que ganhem muito dinheiro. Se tiver, tudo bem, não tem problema também, não é pecado, não é? Mas o que eu mais quero é estar na minha beleza, se vocês não voltarem, vendo vocês dois fundamentados na palavra de Deus. Se isso acontecer, eu já sou um homem realizado. Já tive a minha realização como pai, minha esposa como mãe, porque os nossos filhos pertencem ao Senhor. E hoje nós vamos orar pelos filhos. Amanhã nós estaremos fazendo oração pelos casais. Eu vou convidar o pastor Olival, o pastor Olival é nosso líder de educação aqui na Associação Rio de Janeiro, para fazer essa oração. Se existe algum pai e alguma mãe que gostaria de mais uma vez consagrar o seu filho ao Senhor, eu queria te convidar a vir aqui a frente. Então, nós fazemos uma oração. Venha a frente, vamos nos unir aqui e nós vamos fazer uma oração pelos nossos filhos, especificamente, nesta noite, para que os nossos filhos sigam protegidos, guardados e apagados, para que eles não fossem, assim, alvos dos garbos do inimigo e, se forem, eles possam estar vestindo uma armadilha de Deus. Vamos entregar os nossos filhos, mais uma vez, nas mãos do Senhor. Grande maravilha do Senhor Deus, nosso Pai eterno. Muito bom estar em Tua presença. Nesse momento estamos aqui como famílias, para Te agradecer pela vida, pelo nosso lar, pela nossa família, de modo muito especial, pelo presente que Tu nos deste, que são os nossos filhos. Sabemos que ter filhos é ter alegrias, é ter também algumas preocupações. Não sabemos, ó Pai querido, como estão vivendo as famílias aqui representadas. Nós sabemos que nós amamos os nossos filhos e queremos o melhor para eles. E sabemos que Tu desejas também o melhor para cada um deles. Pai querido, toma-os nas Tuas mãos. Guia-os com o Teu Santo e Divino Espírito. Protege-os com os Teus anjos, para que eles possam continuar firmes ao Teu lado. Amado Pai, dá-nos satoria, dá-nos paciência, dá-nos amor, para educar os nossos filhos conforme a Tua vontade, preparando-os para a cidadania terrestre, mas sobretudo para a cidadania celestial. Amém. Abençoe-os a cada pai, a cada mãe. Abençoe-os a cada um dos nossos filhos, onde quer que eles estejam. Que eles tenham sempre a certeza da Tua presença e da Tua companhia com eles. Amém. São bênçãos que Te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus dê a nós a vitória com a vida consagrada de nossos filhos. Amanhã estaremos vivendo pelos casais na nossa vida conjugal. que hoje derrame sobre nós a certeza de que os lares aqui representados estão também fundamentados nos índios do Senhor. Esse é o tema da nossa semana de oração da família. Eu convido a você a pedir a bênção do eterno sobre a sua família nesse momento agora, fazendo essa oração cantada. Cante com entusiasmo. Cante com entusiasmo. Cante com entusiasmo. Cante com entusiasmo. Vem me escutar do amor de Deus Você em sua casa Deixe Jesus que é o reino Em seu coração Deus me abençoe em mim Deixe Jesus que é o reino de Deus Em seu coração Em seu coração Vida melhor Ele quer te dar Ele só vai ser o lar Paz e harmonia Ele quer trazer Para você Deus alcançou Deus alcançou Deus alcançou Do eterno nosso Deus Nós enfocamos agora a presença do teu Santo Espírito mais uma vez neste momento Agora que a Tua Palavra será aberta Anjo mais uma vez o Teu ser, Pastor Geral Para que Ele venha nos trazer a mensagem que vem de Ti Abra os nossos corações para ouvir a Tua Palavra neste momento Eu que te pedi antes de agradecer o Teu Santo e Vosso Senhor Amém Boa noite a todos Eu tenho um vídeo pequeno com uma mensagem muito bonita Que tem a ver com a mensagem de hoje E a gente vai assistir esse vídeo Então vamos prestar bastante atenção no vídeo antigo Mas que tem algo bem interessante e proveitoso para nós Ela está nas telas do cinema Na televisão E em todos os noticiários Sempre diante dos nossos olhos Seja na forma mais incrível ficção Seja na forma mais futura realidade Nas ruas No trânsito Na borda de nossas casas Um panorama escuro e triste Feio de verdade A prova mais eloquente Da enorme distância que separou a humanidade do seu tempo Qual o tipo de violência que mais assusta? É assalto É a gente andar na rua Você quer que ande segurando a bolsa Olhando do lado Na condução Dentro A gente não pode sair de casa, né? Que sempre acontece alguma coisa Às vezes nem chega a voltar, né? É isso que a gente tem mais medo, né? De sair e não retornar para a nossa casa Qual o tipo de violência que mais assusta? Aquela que acervia meus netos e minhas filhas O primeiro episódio de violência da história do mundo Aconteceu justamente dentro da primeira família Quando Caim, a doce, levou a papel Houve ali o primeiro ato de violência física Quebrando o plano divino de estabelecer na terra A família unida nos tempos O mundo já estava vendo o preto de violência Numa situação semelhante a doce dias de hoje Violência do trânsito, violência dentro de casa Violência entre amigos Isso foi no caso autônico, né? Não temos que cuidar muitas vezes A violência que campeia nos nós Mas do centro da família Temos uma responsabilidade especial Os cristãos devem estar preparados Para identificar, combater e prevenir Toda forma de violência Porque ela não depende de idade Condição social, cultura, gorda, débito ou religião Devem estar, sobretudo Preparados para enfrentar Uma das piores formas de violência A violência familiar Da qual mulheres, idosos e crianças São as maiores vítimas Violência familiar É qualquer tipo de maltrato ou abuso De um número da família Póra Tudo o que prejudica Degrada Ou causa calma físico e mental É a violência Veja quais são os tipos mais frequentes De violência na família Abuso físico Envolve qualquer comportamento agressivo Contra o corpo da vítima Tais como Bater Ferir com as mãos, objetos ou armas Prener Ou encalzular Abuso psicológico e emocional Inclui crítica constante E imordaz Menosprezo Intimidação e ameaça Ensorramento Dependência financeira e material Forçadas Atitudes violentas Contra objetos Roupas e animais A vítima Abandono e negligência A vítima sofre Privação física, médica, alimentar Ou mesmo educacional Porque depende de outro Membro da família E não recebe a devida radiação Abuso sexual O abuso ocorre sempre que uma pessoa Força a culpa a atos sexuais indesejados ou recusados Ainda que não sejam forçados Esses atos são abusivos Quando praticados por alguém que se aproveita Da vulnerabilidade de outra pessoa A pessoa sem autocontrole tenta compensar as suas frustrações Em forma de violência contra os outros Quando o álcool e as drogas estão envolvidos A situação se agrava Outro problema é a solidão A pessoa violenta pode ser alguém difícil ou isolado Sem o suporte emocional e afetivo De familiares e amigos A imaturidade e a insegurança Também podem explicar o comportamento violento Principalmente com os pais Em relação aos filhos Muita coisa explica Mas nada justifica Todo cristão Precisa saber que a maior qualidade Nos relacionamentos humanos É o amor Na família cristã Não há lugar para tirania O abuso e a agressão Toda relação familiar Deve estar baseada na unidade E na compreensão Na bondade E na ajuda Veja agora Algumas medidas práticas Que você pode apontar em casa E na vida comunitária Para combater E prevenir a violência Lembre-se sempre De reafinar E defender a dignidade E a cor de cada ser humano Bem como Censurar toda forma De abuso e violência Procure romper a barreira O silêncio de as vezes existe Lutando com firmeza Em defesa das vítimas E contra os agressores Busque a assistência De especialistas Para ouvir E cuidar das pessoas Que sofrem Com a música e a violência Ofereça meios Para a restauração Dos relacionamentos Quando o agressor Se mostra arrepentido E o suposto Não dá de uma ordem Fortaleça a sua família E a dos seus amigos Participando de programas De construção e treinamento Como Cursos prévios familiares Enquanto de casais Para discutir E manter o casamento Em pazes cristãs Seminários E palestras Para os pais Seminários específicos Sobre violência familiar Grupos de oração E sob o mundo da vida Enfim Vem a sua rola Uma extensão De famos Oferecendo amor E conforto A todos Especialmente Aqueles que estão Vindos Loures Na verdade Não é verdade Mas tem A importância São de marca De identidade De todo Relacionamento Que está Honrar alguém No sentido É reconhecer Em cada Seminário Seminário Desculpa E sem Vem a conta Se há Não Que nesse Que no Projeto O respeito Não é devido Apenas Aqueles Da Inconsensão Super Que cobrou E privilegiada É a atitude E qualidade De quem Tem um espírito Humilde Para tratar A todos Com Antiquidade Reconhecendo Em cada Atenção Os traços Da grande Colora No fim O tratamento Cortês É a vida Que proporciona Alegria E estrutura Aos nossos Relacionamentos Um sorriso Um entrelaçado A entrega De uma vida Gestos Simples Como esses Guardam O menor Carca Para Restalar Manter E solidificar Qualquer União O ato Retrolação Cortês Não devem estar Somente Na relação Duda E madura E Com homens E mulheres Mas Em todos Os momentos Da nossa Vida Por isso É tão importante O papel Das mulheres Quando se torna Mães Desde o Nascimento Da criança Cada gesto Vai determinar A formação Carada Para o povo Segundo Toda mulher Deve que estar Plenamente Consciente Disso Preenchendo Com amor Os mais simples Momentos Da relação Com seu filho Seja Amamentando E acalatando Seja Vivando Protegendo A minha Tanta Terença A honra O respeito E a Mudezinha Tem o poder De produzir Uma diferença De qualidade Na vida De cada Um De 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 Deus Está Sempre Presente Em cada Gesto De Atenção Em toda Palavra De Amor Em cada África Amor Onde Amor Não há Espaço Para Amor É O amor É Prazeroso É Sofim Forte E Cantioso Ele 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 nos Reino E nos Guia Até o Reino Dos Céus Amor Amém. 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 Vamos agora lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 4. Um texto muito forte e muito aplicativo nesta hora. Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como você reagiria se o seu filho chegasse em casa com um namorado? Aconteceu isso esses dias. Alguém me procurou e disse, pastor, o que faço? Outra vez eu estava em Florianópolis e um colega pastor pediu que eu fosse lá falar aos pais da sua igreja. E ele disse, eu tenho três casos de adolescentes para ser discutido na comissão da igreja de homossexualismo. O que eu faço? O que está acontecendo? O que está havendo com os lares atuais? Há um mundo a ser descoberto dentro de cada criança, adolescente e jovem. E nós somos responsáveis para descobrir este mundo. Eu tenho uma foto aqui que eu quero que vocês vejam que é uma garantia do meu passado. Eu poderia assim dizer. Eu olho com muito carinho e nunca deixo de perceber esses detalhes. Olhem só essa foto aí. Está ali a minha mãe. Eu era um adolescente de 12, 13 anos no máximo. Uma mulher sem estudo, sem cultura, que nunca foi na escola, mas que estava ali participando, presente. Nunca deixou de dar a sua participação. E ela fez um papel emplacável na educação. E ela me ajudou bastante a ser o que sou hoje. E o que é adolescência? Conhecendo como Tins, que vem do vocábulo teona, significa ofensa, irritação e aflição. Adolescência tem alguns problemas. É uma fase de... Se você tem um filho ainda pequeno, você tem que se prevenir para esta hora. Se você está passando por este momento, isto é muito importante para você nesta hora de educação. Durante a difícil fase de crescimento, o adolescente precisa de pais que possam reconhecer que estão acontecendo nele certas mudanças que o transformarão num adulto. Precisa de pais que compreendam com paciência, em vez de reagir contra seu comportamento. Esta palavra paciência aqui é indispensável. A verdade é que o adolescente está vivendo uma rebeldia. Uma rebeldia de busca de identidade. Que às vezes é normal e às vezes é anormal. E a gente precisa descobrir isso. Entendeu um exemplo? Eu estava esses dias em Marincá, na casa de um amigo, no sábado de manhã. Após o culto, eu fui almoçar na casa dele, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. E ele tem dois filhos adolescentes. E a gente estava lá pronto para almoçar quando chegou o rapaz, o garoto. E sabe como é que ele chegou em casa? Ele chegou com um corte moicano, com um cabelo só aqui e de uma cor bem diferente do natural. E aí eu olhei assim, tudo bem, ele saiu de fora, e eu olhei para o meu amigo. E ele veio se acertando a cabeça. E aí chamou a atenção. Tinha outras visitas e eu queria saber como é que o meu amigo ia reagir nessa hora. E eu fiquei impressionado. O meu amigo olhou para ele e disse, nossa, você está arrojado hoje, hein? Está diferente, hein? Ou você está traindo todas as garotas da igreja ou está escondando. Uma das duas coisas está acontecendo, hein? E brincou com ele, assim, descontraído. Não chamou a atenção ou não. Foi impactante na sua maneira de pensar. E ali os dois se encontraram. Aí houve um tom de brincadeira e tal. Mas o pai sorriu para ele. E o pai depois se completou, foi sentado ao lado dele, brincou com ele. E uma semana depois eu encontrei com aquele rapaz que estava com o cabelo raspado. Aí ele falou assim, e aí? Desistiu? É, não estava dando certo. Interessante. O pai não foi antipático, né? Com o filho. O adolescente, através de sua atitude rebelde, ele procura reconhecimento de sua individualidade. Em sua ansiedade... Em sua ansiedade... que aconteceu em Marigá, e um pai me procurou e me disse, pastor aconteceu a mesma coisa na casa o meu filho chegou em casa com um corte moecano e com um cabelo de uma corta bem, bem, bem diferente e eu fiz uma coisa que eu não sei se ia dizer até agora, como é que eu faço pra consertar, e eu falei, o que você fez? eu mandei meu filho pra fora de casa e disse que ele só voltava eu voltaria lá com o cabelo cortado e aí? ah, meu filho foi pra casa da minha cunhada, minha irmã a minha esposa foi esse clânico e aí ele ficou muitos dias fora a gente tá sem conversar e a gente tá lá, num ambiente muito interno, como é que eu faço pra consertar isso? isso também eu faço aí é que está o grande problema como é que nós devemos lidar com esta rebeldia? aprenda a se comunicar esta é a grande lição do pai você tem que falar sério não gritar e no lugar próprio não castigue fisicamente corrija com o diálogo e talvez retire alguns privilégios também nós temos que entender que os adolescentes eles têm um grande problema na sua fase de liberdade e eles precisam se achar e eles devem aprender eles têm que ter responsabilidade ele manter-se ocupado e eles têm que ter uma atividade que é lucrativa eu tenho um amigo lá em Curitiba aqui ele fez algo que eu achei muito interessante muito sábio ele disse o seguinte olha, eu sou contador eu tenho escritório de contabilidade e eu tenho muitos clientes eu tenho meu filho adolescente em casa eu percebi que ele só ficava na internet e a gente trabalhando a minha mulher trabalhando e então eu peguei um cliente meu que tem uma loja de tintas e falei o seguinte olha, eu vou te dar um desconto aqui nos seus honorários você vai empregar meu filho e ele vai trabalhar contigo lá carregando lata de tinta fazendo alguma coisa em cima de rua e eu te dou um desconto você emprega ele no período da tarde e assim fizeram e o menino começou a trabalhar lá no seu cliente no seu amigo e o menino se desenvolveu se ocupou e isso eu achei muito bonito na atitude daquele quadro e tem aqui uma estatística que diz o seguinte um estudo recente constatou que cerca de 88% dos jovens que estavam compreendendo os adolescentes hoje dos jovens é muita liberdade e sem responsabilidade e a gente tem que motivar o adolescente isso é verdade e como que a gente motiva o adolescente você tem que escolher algo que ele goste muito você tem que formalizar uma porra e aí eu comecei com um orientador do profissional e eu perguntei o que eu faço? estou com uma ideia o que você acha? eu falei cada ponto cada meio ponto que eu tenho que tirar acima da média eu estou querendo dar um dinheiro para o meu menino você acha que eu tenho que fazer isso? claro que eu posso fazer aí eu chamei o Matheus e falei Matheus vamos fazer o seguinte cada meio ponto que você tirar eu não me lembro o valor eu vou te dar tanto a gente vai depositar nessa caixa aqui e vamos acumulando aqui o dinheiro aí no final do ano você pode abrir a caixa aí nós sentamos uma caixa legal ele mesmo fez a decoração fizemos um buraquinho lá e ele vinha com as notas e após cada nota ele trazia a prova olha aqui tirei tanto e a gente jogou um pouquinho foi jogando foi jogando foi jogando e no final do ano eu tive duas coisas eu fiquei aleco meu filho que ele passou bem de ano e ele nunca mais precisou dessa motivação ele pegou a caixa ele então rasgou aquela caixa papelão pegou o dinheiro contou o dinheiro e nós fomos lá lá em o Maracu Floreno que serve a departamental da sessão nós fomos lá num local que se chama cabelódromo onde tem tudo que se vende de produtos importados legalmente no Paraguai e então a gente comprou lá um carrinho de controle remoto enorme vermelho e ele brincava aquele carrinho que é maravilhoso e assim a coisa aconteceu eu falo isso como assim não estou dizendo que só um mercado daquele mas a gente tem que manter uma relação com o adolescente você tem que respeitar a sua particularidade você tem que tornar o lar mais atrativo você tem que dar uma supervisionada sutilmente você tem que respeitar seu grito de independência manter o bom humor porque os filhos mais gostam de manter o bom humor eu me lembro da minha menina uma vez ela estava na internet e ela estava conversando com um camarada e era uma menininha pequena e não era que era um camarada sem vergonha pedófilo que estava ali atrás da minha menininha de oito anos de idade imagine só a gente tem que supervisionar você tem que ver o que está acontecendo com o seu filho não diga olha faça qualquer coisa você está livre isso é muito perigoso e é claro que também você tem os seus direitos você tem que opor suas amizades prejudiciais não permitir que ele use o carro da família antes da hora controlar a internet retirar privilégios que não sejam merecidos esperar as boas notas lá na nossa cidade ela colocou um piste atravessado no nariz e chegou em casa e a mãe falou assim pai, pastor como é que eu tiro esse piste do nariz da minha filha como é que eu tiro isso e aí o que é o grande problema o problema não é tirar o problema é deixar ela colocar você tem que cuidar antes porque depois é mais difícil e ele está passando por várias transformações e quais são as transformações? porque a sociedade está mudando o tempo está mudando na medida da melhor condição não, né? o grande problema é a gente saber lidar com isso e a gente precisa descobrir isso os veninos, por exemplo sofrem uma transformação tremenda devido ao... eu me lembro quando eu comecei a nascer aos primeiros bigodinhos, né? e eu fiquei olhando assim no espelho e tal aí eu e a minha mãe sabe o que ela fez? ela me deu de presente uma gilete para escovada nunca me esqueço daquele dia, né? interessante, né? a gente tem que entender que você é quem vai decidir agora nós vivemos num mundo bombardeado por conceitos errados e eles têm muitas dificuldades o pré-adolescente esse menorzinho, né? que vem antes do adolescente uma menina hoje 10 anos já é uma adolescente? isso depende de um dos pais mas daqui a uns dias não vão depender a nossa e aí é que está o grande dilema do pai e os filhos ainda que vem antes do adolescente as dois e aí arrumado e aí e aí aí e aí ó e aí O que é que os judeus são tão bem-suscetidos? Tanto se você fundamentar o seu lar em princípios, você estará abençoado, porque a bênção é o princípio, é o conhecimento, é a sabedoria, é a educação. Eu conversava com um filho, com um colega pastor ali na porta da igreja, ele estava todo orgulhoso, contendo da vida, e a gente começa a ficar velho e começa a falar dos filhos. E aí um quer mostrar mais do que o outro, é o meu filhacinho, é a filha sã, e a gente fica orgulhoso dos nossos filhos, e coroa dos velhos são os filhos. E é bom a gente saber isso, e aí os filhos, eles são fruto daquilo que nós fazemos para eles. E olhem só, o que é que os filhos gostam? O que é que eles precisam? Eles precisam de que você possa ouvir, deselogiar, eles precisam de compreensão, de sorriso, acitação e simpatia. Não exagerado, não forçado. Eu assisti uma palestra de uma professora chamada Thalita, até indiquei aqui para o Zé Carlos, para o Amir, e agora o Mário Pastor. E essa mulher, ela me deixou assim, impressionada com o que ela me ensinou. Ela fez um mestrado na área de educação de filhos abaixo de 3 anos de idade. E ela mostrou lá em várias apresentações, que você educa um filho até os 3 anos, depois dos 3 anos você faz alguma coisa apenas. E é ali que você ensina ele a temer a Deus, é ali que você ensina ele a conhecer a Deus, é ali que você ensina os princípios de caráter, é ali que você ensina os valores da vida. E parabéns a esses pais que vieram aqui nessa chuva toda, eu vi ali os pais carregando o filho, trazendo na igreja e vestindo. Aí uma mãe falou assim, essa menina cantou a música o dia todo, parabéns a você. E é isso que eles precisam, nós não podemos abandoná-los. Comunicação eficaz, demonstre sentimento de aceitação, diga, eu compreendo o que você quer dizer, gesticule, olhe, sorria, não vá franzira, cara. Tem um tom de voz calma, filho, sem grito, você fica repetindo ali, repetindo, ouça sem interferência e sem indicação. Os filhos eles estão em contraste entre eles mesmos. Todo filho deseja ter a certeza de que seus pais o querem e se preocupam com eles, não importa quantos outros filhos você tenha. E assim você não pode dividir a sua atenção. Dividir o amor e a atenção aos pais é mais difícil para algumas crianças do que para outras. Alguns filhos precisam mais do que o outro você tem que identificar. Você não pode ir pela preferência daquele que você gosta mais, mas você tem que ir pela preferência daquele que precisa mais. A maioria, a maneira como os irmãos se relacionam entre si, enquanto crescem, determina também quão grande será a sua forma de tratar os adultos e as pessoas lá na frente. Essa é a verdade. E aí chega aquele dilema, o que eu faço? Como eu vou disciplinar? O que é disciplina? O que não é disciplina? Como disciplinar? Quando castigado, como castigado? O meu pai era um homem muito cruel. Ontem eu encontrei um senhor aqui na porta que se chama Pedro Paulo. Eu até falei, eu lembro de um amigo chamado Pedro Paulo e eu me lembrei desse fato. Eu vou contar para vocês. Meu pai era muito rude, não é? Educação antiga, um homem que não teve educação colina, lá do interior. E ele já foi esse demônio bem ilustre com ele. E ele tinha uma maneira cruel de castigar a gente. E sabe por aquele quartil da gente? Ele virava a tese e dava um sonho. Imagina só. E um dia eu briguei com meu coleguinha, chamado Pedro Paulo, que estava passando o final lá de semana em casa e joguei a busquinha dele pela janela. E meu pai viu. E quando meu pai viu aquilo, ele veio para cima de mim e ele armou o soco, que eu já sabia como era. E a hora que ele foi me dar o soco, eu abaixei e pegou na testa do Pedro Paulo. O Pedro Paulo caiu lá para trás e ficou desmaiado lá, quase 15 minutos. E aí meu pai falou, ah, com o pé sua. Poxa vida, né? Ele veio para o crédito. Graças a Deus, a minha mãe não era assim. A gente é normal hoje, por causa da minha mãe, sabe? Porque ela fazia, ela contrabalanceava o exagero do meu pai. Impressionante a minha mãe. Mas a verdade é que os filhos são rebeldes mesmo. E como é que você vai disciplinar um filho hoje? Você tem que limitar seu filho. Nada de proibir, obrigar e encarcerar. Palavras impróprias. Ordem, faça isso, faça aquilo, não deve existir. Agressão, chutes, socos, agarrões, cafanões, não pode existir. E assim você deve disciplinar de maneira sá. Isso aqui são textos de agamante que eu sublinhei. Orientar, ajudar, mostrar, promover, motivar, desenvolver e deixar ele escolhido. Isso é disciplinar. E se ele escolher errado, ele vai ter as consequências. E como que se disciplina? Conquiste e mantenha o respeito de seu filho. Estabeleça limites. Ensine o raciocínio da obediência. Veja pequenininho. Fale uma vez, depois ache. E adore e controle. Mas eu quero dizer aqui que existe a melhor forma de educar o filho. É o bom relacionamento entre o marido e a mulher dentro de casa. Eu tenho um colega pastor que os filhos dele estão fora da igreja. Nós cuidamos juntos, ele é meu amigo e ele abriu o coração para mim. Ele disse aí, imagina, sabe qual foi o problema? Que meus filhos estão fora da igreja hoje? Porque quando eu chegava no ar conosco, eu desabafava, eu falava coisas que eu não devia falar, meus pensamentos altos contra a obra, contra a liderança, contra os pastores, contra os meus líderes. Eu começava a queixar da igreja, às vezes os problemas que eu enfrentava dentro da igreja, eu era pastor e eu começava só a falar o problema, só desabafava o problema. Só colocava na mesa minhas teixas. Meus filhos hoje não querem saber da igreja. É as dadas. E ele lamenta, ele chora e ele sofre por isso. Outro dia eu vi um pastor desabafando numa igreja, as suas queixas contra a própria igreja. E sabe o que os irmãos da igreja faziam com ele? Faziam pastor assado na hora do almoço que ele sabe. Entende? E aí é que está. Você começa a falar mal da igreja ali, na presença dos seus filhos. Você começa a criticar. Quantos têm defeitos? Eu não vou dizer que o pastor estava errado, mas tem um local, a hora, para ele desabafar com a sua esposa. Não é para levar para os filhos pequenos, adolescentes, os traumas, os aborrecimentos, as contrariedades, os não. Você tem que entender que o seu lar deve estar no lado de alegria. E se você começa a brigar com a sua esposa, o seu filho vai sofrer tremendamente. Eu tenho alguém muito querido, muito especial. E os três filhos estão fora da igreja. E ele disse para mim, eu fui separado da minha esposa e os filhos perderam um erro, perderam a referência. E a separação dos filhos, a separação dos pais, quem sofre são os filhos. Eles perdem a referência, eles perdem a identidade, eles perdem o parâmetro. E se for na adolescência, a crueldade que eles recebem na sua mente é muito forte. E eu vou dar um conselho a vocês. Estejam unidos pelo amor que vocês tenham os filhos de vocês. Amem um ao outro pelo amor que vocês tenham os filhos de vocês. E não deixe o filho perceber qualquer tipo de sabência, de desigualdade, de interferência no relacionamento seu com o seu filho. Se você tem algum problema, por favor, tranque-se dentro do quarto, depois seu filho estiver bem longe, dormindo, para você discutir a sua relação, para você discutir as suas filhos. Mas nunca na frente dos filhos. E pode estar certo. Quão pequeno eles forem, eles estão participando dessas crianças. Eles sabem tudo, eles aprendem tudo. E eles sabem de tudo. E um gesto, uma palavra é o suficiente para eles definirem o que eles querem. Então, amem um ao outro. Trate você com carinho e a sua esposa com carinho. E os seus filhos serão os melhores beneficiados. E essa é a melhor educação que você pode dar para o seu filho. Se você quer ter o seu filho na igreja, ame sua esposa. Ame o seu marido. E eles vão crescer aqui alegres e felizes. E se aconteceu que o seu filho está longe da igreja, eu não sei. Eu não conheço a história de ninguém. Só tem uma solução. Eu vou dizer, se o seu filho não está aqui hoje, o seu filho está fora da igreja, está longe, só tem uma solução. E não existe. Eu já pesquisei, tenho lido, tenho buscado. E eu só descobri uma até agora. Se alguém souber, me apresente a outra que eu vou estudar e vou ensinar ela também. A única solução para filho fora da igreja é rir no chão, oração, oração e juízo. Mais nada. Não adianta você fazer mais nada a não ser orar. Eu conheci uma senhora que orou 18 anos pelo filho dela fora da igreja. Ela tinha calo no joelho. E eu fiz funeral dessa mulher. E um tempo depois, eu fui ver este homem. O filho dela batizado na igreja, ela não sabe disso. Se surpreso, você lá não sabe. E hoje eu estou na igreja, me adivino. Estar de volta para a igreja, depois de algum tempo. Portanto, você, mãe que tem filho fora da igreja, você pai que tem filho fora da igreja. Ore por ele. Busque a Jesus incansadamente para Deus fazer um grande trabalho de resgate a seu filho. E isso vai ser uma bênção para ele. Vai ser uma bênção para você também. Esta é a minha oração e o meu desejo. Amém? Amanhã nós vamos continuar este tema tão importante que também atinge o marido e a mulher. Já que amanhã vamos estar olhando para as mulheres. E nós vamos estar olhando para as mulheres sempre pelos pesquisas. Nós temos um louvor agora. Então vamos terminar. Pergunta. Pergunta. Terminamos? Coração? Já está na hora passada. Bom dia. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti os bons momentos que passamos aqui de adoração e louvor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Temos aqui muitos lares, Senhor. O Senhor conhece a história. O Senhor conhece a luta. O Senhor conhece o desafio de cada lado. Mas que o Senhor possa nos confortar nesta hora dizendo que o Senhor vai cuidar do nosso lar para nós. Possamos sair daqui com a certeza de que a Tua bênção está sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. E o Senhor vai abençoá-los onde eles estão. Amém. Irmãos, podem acertar aqui? Eu sei que a hora está avançada. Mas quando cheguei aqui na igreja, eu vi esse casal estando embaixo. Eu acredito que em respeito à dedicação deles, dois, três minutos a mais, os ouvidos, para uma redória de hoje. Um comunicado à igreja. Eu recebi a notícia de que o Dr. Milton Afonso faleceu. Então, olhem pela família. A gente também vai se juntar. Se você puder, hoje em terceiro, nas horas. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Você se cansa de tentar Sem lágrimas pra ter a mão Fuscado como o meu Insiste em orar Um pouco pra ter a mão Dois abençoe. Depois de estar em cima Eu estou acertando Eu estou acertando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto